Sempre que faço essa sobremesa, todos me pedem a receita. Comece cortando uma garrafa PET de 1 litro. Corte a parte de cima, assim como estou fazendo, e reserve. Após ter feito isso, em uma panela grande, acrescente 1 litro de leite em temperatura ambiente. 200 gramas de leite condensado. E misture até dissolver. Em seguida, acenda o fogo em potência média para baixo. Acrescente 150 gramas de amido de milho. E continue misturando até o amido dissolver e o creme engrossar. Esse é o ponto ideal. Quando isso acontecer, acrescente 2 colheres de sopa de manteiga sem sal, e misture muito bem para agregar e homogeneizar. Deve ficar nessa consistência. Agora passe todo esse creme para a garrafa que preparamos com a ajuda de 2 colheres, assim como estou fazendo. Aproveite este tempo para compartilhar o vídeo, e escrever nos comentários a cidade de onde você está nos assistindo, que iremos reagir com um coraçãozinho especialmente para você. Ah, e obrigado por compartilhar este vídeo. Depois, cubra a garrafa com um plástico filme. Leve para a geladeira e deixe gelar por pelo menos 3 horas. Esse é o ponto ideal. Desenforme a sobremesa com delicadeza, assim como estou fazendo. Corte as pontas e acrescente coco ralado a gosto em volta de toda a sobremesa. Você tem o aplicativo Aquela Receita? Ele está disponível para ser baixado. Com ele, você terá todas as receitas na sua mão e será notificado toda vez que fizermos uma receita nova. Além disso, você terá uma área exclusiva onde poderá favoritar as receitas que mais gosta de fazer. Vai lá na App Store ou Play Store e procure por Aquela Receita e coloque para baixar. Por fim, passe para um prato bem bonito e decore com nozes a gosto. Eu espero que você esteja gostando da receita. Compartilhe ela com os seus amigos. Fazendo isso, você estará nos ajudando a chegar ainda mais longe. Aquela receita já está pronta. Você pode servir com uma calda de sua preferência e se deliciar. Eu espero que você tenha gostado dessa receita. Agora eu vou lá nos comentários deixar um coraçãozinho para todos que escreveram o nome da sua cidade. Até a próxima receita. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!